Olá pessoal da Primori, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar nossa aula de matemática sobre as grandezas e medidas. A gente viu na aula sobre as medidas de massa e hoje nós vamos ver um pouco sobre as medidas de capacidade. Quando eu falo de medidas de capacidade, eu estou falando de líquidos que podem estar dentro de recipientes. E essas medidas de capacidade, ela também está bem presente na nossa rotina. Quando, por exemplo, a gente compra uma caixa de leite, quando a gente compra um refrigerante, quando a gente tem um garrafão de água em casa, certo? Então, se vocês prestarem bem atenção e forem pegar a caixa de leite, vocês vão ver que lá vai estar escrito 1 litro. Ou no refrigerante, ah, me vê um refrigerante de 1 litro ou de 2 litros. E o garrafão de água, ele tem 20 litros. Então, quando eu estou falando de medidas de capacidade, eu estou falando justamente a capacidade que aquele meu recipiente tem de conter uma certa quantidade de líquido, que vai ser medida em litro, por exemplo. O que mais que a gente pode ver que tem a medida de capacidade litro ou ml, que a gente vai ver mais lá para frente? A gente tem uma garrafinha de água, uma caixa de leite, o dananinho que a gente toma. Lá tem escrito, ah, tantos ml. O shampoo, se vocês forem pegar o shampoo de vocês, vocês vão ver que vai estar escrito, ah, 200 ml. Ah, 400 ml, certo? A jarra de suco, que a nossa mãe e o nosso pai usam para colocar o suco dentro. Ela pode medir, ter a capacidade de colocar 1 litro de suco lá, ou 2 litros. O refrigerante. E até os produtos de limpeza também, o amaciante, que a nossa mãe e o nosso pai usam para poder deixar nossas roupas macias. Lá está escrito, ah, 500 ml. 1 litro. 2 litros. Geralmente, vem escrito assim, ó. 500 ml. O que significa ml, né? Ou então, 1 litro. Ou 2 litros. Peguem lá as embalagens depois. Vocês vão prestar atenção, que vai ter lá embaixo, essas numerações que indicam a capacidade, quanto é que cabe naquele recipiente. Como eu falei, a gente utiliza essas medidas para definir a quantidade de líquido que existe em um recipiente. E a gente pode medir através do litro ou do mililitro. Ou do mililitro, que é justamente esse ml, certo? Mililitro, litro. Só que quando a gente está escrevendo, a gente escreve, se for litro, L, escreve o número e depois o L. Ou se for mililitro, a gente escreve o M e L. Um litro vale, é a mesma quantidade que mil mililitros. Lembra que eu comentei que um quilo é igual a mil gramas? Pois bem, um litro, ele é igual a mil mililitros. Ou um L é igual a mil ml. Meio litro é a metade de um litro, certo? Metade. Como se a gente estivesse dividido em duas partes iguais. Então, meio litro vai ser igual a 500 mililitros. Porque 500 é a metade de mil. E eu não quero só a metade do litro. Então, meio litro é igual a 500 ml. Então, quando vocês veem uma garrafa de refrigerante, 500 ml é porque ela tem metade de um litro, certo? Ou então, uma garrafinha de iogurte. 500 ml é porque ela tem metade ou meio litro, ok? Para medirmos o leite, a água, o óleo, o álcool, a gasolina e outros líquidos, a gente usa essa capacidade chamada litro, como eu falei. Então, vamos recapitular. Se eu tenho uma metade de um litro, eu chamo essa metade de meio litro. E meio litro é igual a 500 ml. Então, um litro vai ter duas metades de litro, né? Dois meio litros. 500 mais 500 é igual a mil. Ela tem umas questõezinhas aqui, ó. Patrícia coloca um litro de suco em garrafas de, pelo que eu estou vendo aqui, é de meio litro. Então, se é meio litro, só cabe 500 ml. Meio litro. Esse meu i ficou meio estranho. Se um litro tem dois meio litros, né? Que foi o que eu falei, está aqui em cima, ó. Um litro tem dois meio litros. E dois litros vão ter quantos meio litros? Dois litros vão ter quatro meio litros. Porque dois litros é um litro mais um litro. E um litro é um meio litro mais um meio litro. Então, ó, dois litros é igual a um litro mais um litro, certo? E um litro é igual a dois meio litros. Então, aqui é uma garrafinha de meio litro. Aqui é outra garrafinha de meio litro. Aqui é uma garrafinha de meio litro. E aqui é uma garrafinha de outro. Próxima questão. Marque a resposta certa. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis garrafinhas de meio litro. E ele pergunta quanto essas garrafas juntas tem de litro, certo? Se são dois litros, seis litros ou três litros. Só que aqui no textinho fala que um litro tem dois meio litros. Então, se eu juntar aqui duas garrafinhas de meio litro, eu tenho um litro. Se eu juntar outras duas garrafinhas aqui de meio litro, eu vou ter um litro. E se eu juntar mais duas aqui, eu também vou ter um litro. E ele quer saber a quantidade de litros, não de meio litro. Então, o que eu faço? Eu vou somar um mais um, mais um. Então, um mais um mais um dá três. Então, eu vou ter três litros. Todas essas garrafas juntas. A questão três pergunta, quantos, observa as embalagens e responda. Quantos litros há na embalagem de refrigerante? Olha aqui embaixo. Dois litros. Quantos litros há na embalagem de leite? Um litro. E na de mel há meio litro. Meio litro. Aqui a gente já descobriu que meio litro é igual a quanto? Meio litro é igual a 500 ml. Então, as unidades de medida de capacidade são litro e mililitro. L e M e M, ok? Pinte somente os produtos que são vendidos a litro. Se é vendido a litro, é porque é líquido. Então, a gente vai circular ou pintar só aqueles que são líquidos. Refri é líquido? Então, eu vou pintar. Gasolina líquida? Então, eu pinto. Azeite também é algo líquido. O suco. O resto não é líquido. Então, a gente não compra eles a litro, certo? Deu para entender? Eu vou enviar uma atividade para vocês com questõezinhas sobre medidas de capacidade. Pratiquem, ok? Até a próxima. Tchau. Tchau.